Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos vendo o meu personagem e hoje terceiro episódio da nossa série PVP, onde estamos no nosso servidor e estamos cheio de viado no grupo. Por favor, fala aí algum viado aí. Que isso? Olha lá, olha lá, o primeiro, o primeiro. Nossa mano, você viu, você viu o Fernando? Você viu o Fernando? Você viu? Eu falei assim, fala o viado, aí de repente do nada ele falou. Do lado ele falou, você quer ir bravo ainda? Pensa no viado bravo. Eu tô falando com o meu filho aqui, Zé. Pensa num boiola bravo. Que é outro. É outro também. Onde vocês estão fazendo a lojinha aí? Ô, vai ter vídeo hoje, hein? Vai ter vídeo hoje com o senhor. Ó o respeito, rapaz. Ó, rapaz, muta aí, muta essa bagaça aí. Muta essa bagaça, esse viado. Pega aqui que eu pesei, Fernando. Pega aqui. Deixa eu ver aqui. Estamos com 47 pessoas, galera, no servidor. E como que faz pra entrar? Basta você dar join no tio metralha e dar join bem fundo no Fernando ou no Hancock, tá? Não, entra por trás no metralha que já tá bom demais. Não, deixa que esse negócio entrar por trás aí. Você vai. Deixa eu ver aqui, galera. É o seguinte. Hoje eu vou mostrar um pouquinho da evolução. Então a gente fizemos aqui alguns bermudis, tá? Foi eu que fiz sozinho porque o Fernando não fez nada. O Fernando só ficou tamando o bicho que voa. Ele parece... Ele acha que aqui é aeroporto, essa porra aqui. Tô aqui pra mandar. Tô aqui pra fazer não, filho. Olha, aí sim. Você é louco, tio. Deixa eu ver. Já trabalhou demais nessa vida. Agora não é que é sucedo, né? É, então. Então, galera, é o seguinte. A gente tá curtindo aqui. Mas vocês não deram um salve no vídeo, né? Eu já cheguei xingando. Falta de educação, né? Dá um salve aí, pessoal. Pessoal. O Hancock sempre com esse salve. Sempre com esse salve. Vai, agora o Fernando. Aumentar o grave, tá ligado? É, então. Então eu vou dar um salve, então. Fala aí pro seu YouTube. Meu Deus, Zé. Eu sei quem que é. É o C? Seu viado. Galera, não, não, não. Esquece, esquece. Vai, vai, Fernando. É o C. Vai. Vai, Fernando. É o C. Eu não. Já dei meu salve. Salve, galera. Então tamo junto. Galera, e tá dando eco, sabe por quê, né? Porque o Hancock, ele tem que comprar um headset novo. Eu vou dar um de presente pra ele, pra ele parar com esse eco. Tá dando eco porque o buraco do Hancock é profundo. É, dá eco. Dá eco. Olha lá, então. Começa e não tem problema lá. Olha lá, olha lá. Então vamos lá. Deixa eu dar uma diminuída no Gama. Qual o lugar que vocês estão, a localização, mais ou menos? Não, eu tava fazendo na frente. Aquelas duas pedrinhas que ficam na frente solta. Não tem duas ilhazinhas pequenas? Sim. Então, a gente tá aqui. Eu vou lá, então. Vou mostrar. Hancock, aqui, ó. Dá pra colocar o gate aqui, ó. Encostado aqui, ó. Pra tirar essa falha. Aqui, ó. Tá vendo? Tem uma falha aqui, ó. Tem uma falha aqui, ó. Galera, isso aqui é a lojinha de venda de tudo aqui, ó. Vende bermute, vende de tudo. Os caras tão abusando aqui no bagulho aqui, mano. Fala direito, fala direito. Cês tão abusando um do outro aqui, é verdade? Todo mundo trabalhando que nem um doido. Vou abusar de vocês. Sai daí, ó. Sai daí, sabe? Sai daí. Não, eu vou encostar aqui. Sai daí. Vem no canto aqui. Eu quero pegar ele. Pega não. Sai daí, cara. Galera, esse cara, meu Deus do céu, bugoiando, sai daqui. Sai, sai como eu. É tarado. Depois fala que não é tarado. É tarado essa bagaceira aí, mano. Olha lá, ainda pega meu bicho ainda. Meu bicho. É, meu bicho agora. Eu dominei ele pra mim, então esse aqui é meu. Tchau. Ó, peraí. Tem coisa dentro da água aí. Ele tá usando. Olha lá, galera. Os caras, né? Então, mas é o seguinte, galera. Os caras tão aí só trabalhando. A gente vai tá mostrando umas coisas mais interessantes, tipo domesticação, eventos, essas coisas. E a gente... Ô, Hancock. Hum. Eu sei que você é bichão mesmo, mas o primeiro gigante, quando for domesticar, você avisa, viu? Que eu quero gravar, tá? Ah, sim. Ah, tá. Eu te avisei por causa do Ketson. A gente se matou pra pegar a tapejara aqui pra poder tomar um Ketson. Ah, tá. E como é que funciona o sistema aí, o Ketson aí? Como é que é? A tapejara fica os três e vai atirando? Como é que é? Exatamente. Você pode atirar. Atirar. Pilotando, é mais fácil, né? Tirou aquele bug do cara ficar carregando outro na pata com a tapejara. Ah. Só subir aqui pra o Ketson e a tapejara ir no de ré. Então o cara fica na cara do Ketson. Muito fácil. Ah, então beleza. Vocês querem tentar domar um ou vocês estão ocupados aí? Não, vamos lá. Não, vamos tentar. Eu vou fazer. Eu soltei, avisa pra galera aí, que eu soltei um 120. Não sei se eles já tamaram ou ele tá solto por aí, o Ketson. Um 120 aqui, ó. Um 120, né? Um 120, né? É, o pessoal começar a brincar. Não, o pessoal não tá indo atrás, né? Mas tem um... Tá solto aí na ilha aí, galera. Tá aqui perto. Tá perto da ilha das pedras aqui. Quem quiser ir dar uma olhada. Vamos lá fazer flecha, então? É, a flecha eu vou fazendo algumas aqui. Faz lá que eu vou sair em conta dele aqui por aqui. Tem... Beleza, tem um pouquinho de carne podre aí. Tem que formar. Carne podre tem. Tem. Tem, tem bastante. Ele tá solto por aqui. Se ninguém derrubou ele... Ô, e esses... Nossa, piteiro, piteiro é mato aqui, hein? Ah, isso que eu ia falar, Hancock. Puta. Eu esqueci desse pequeno detalhe. Não sei se você configurou os ovos aí. O bicho tá casalando direto, velho. Eu deixei um casal aí preso aí em cima. Ele fica casalando direto. Ele bota um ovo e coloca outro. Ele cai e bota aí do outro. Ele não dá um tempo. Ah, tá. O ovo eu coloquei pra ir mais rápido. Então, diminuiu o tempo, né? Não, não é diminuir o tempo. Você colocar pelo menos uma pausa no caso. Porque ele tá saindo um ovo fertilizado, ele já começa a casalar novamente. Então, você consegue fazer 30 ovos. Vamos dizer assim. 30 ovos fertilizados? Tá aqui pertinho. É. Você consegue fazer. Ah. Tem um armário aí que eu fiz aí de ovos fertilizados. Não, eu vou dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Tem carne. O que ele tem que diminuir um pouco? Fazer ficar mais rápido o tempo de maturidade do... Isso. E diminuir ou aumentar. Aumenta, né? No caso, né? Diminuir a... Tem um cara aqui com cosmo aqui. Deixa eu ver a cara do danadinho aqui já. Ah, é o Arthur de novo. O Arthur tá aí de novo. O acesso do pessoal é só até a loja. Passou disso aqui, vai ter torreta. É, galera. Porque assim, o Hancock, ele é o famoso fissurado pelas torretas. Ele gosta de pôr torretas. Então, vocês tomam cuidado. É meio esquisito. Então, até a lojinha... A ilha a gente já... A loja a gente vai fazer pra frente é pra isso mesmo. Pra não ter acesso. Pra não ter acesso. Porque o pessoal tá... Acho que tá pairando em cima da ilha. Achando que tá cheio de bagaceira aqui. Nós não spawnamos nada, né? Tamo spawnando coisa pra lojinha. Isso aí vai tá fazendo tudo. É, isso daí é uma coisa que o Hancock tá falando certo. A gente não vai usar a blusa de mim. A gente não vai usar coisa pra favorecer a gente. Mas sim coisa pra lojinha. Que nem montou a lojinha. O cofre. As coisas é tudo da loja. Aqui vai ter vendas de coisas do outro mapa, né? Do mapa do deserto. Vai ter lança-chamas, as coisas. Golem. Vai ter tudo. Só que tudo vai ter um preço. Cada item vai ter um preço. Por isso que a gente não tem o... Não vai usar o abuso. A gente vai gastar o que vocês gastarem com nós. A gente vai precisar de polímero. Vai precisar de uma coisa e outra. A gente vai tá passando. O preço. Vai ter uma placa na frente da lojinha. E vai tá o... Os preços, né? E o valor dele. É. Então aí vocês veem o que é conveniente pra vocês. Cara, olha. Eu fazia tempo que eu tava querendo jogar assim. Num server nosso. Assim, da galera. Tá ligado? E... Hoje a gente tá conseguindo, galera. Mas é assim. Se não fosse o pessoal lá da... O pessoal lá da... 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 Da Flow Games lá apoiar o canal. Aí a gente não teria conseguindo. Aí, faz a propaganda aí, Fernando. Vai. Flow Games. Flow Games. Não, a minha voz tá ouvindo. Você encontra tudo para... Para o quê? Para Xbox. Xbox, PC, PS4 e... E U e Switch. É o melhor lugar para jogos e tudo mais. E é onde você quiser... Tem até um viado aí que faz comercial. Um viado seu rabo. Se quiser também marcar um programinha com ele. Não, isso aí já é mais caro, filho. Não é assim tão fácil, não. E... O spawn de bicho aqui, ô metralho. Eu achava conveniente não passar de 150, viu? Assim, a gente, tipo... Se eu for vender bicho, é bicho até 150. Eu acho que... Mais que isso aí é exagero. É, é exagero. Com certeza. Para não... É, para não deixar ninguém tão upir no caso. Eu acho que seria necessário... Tem um piteiro aí enfiando a cara aí no chão. Tá seguindo alguém. Não, não tá seguindo ninguém, não. Eu vou colocar as... As frutinhas aqui. Pronto, já só fazer o... Pintura de bicho. Pintura de bicho. A hora que der na teia, a gente vai pintar o bicho pessoal. Mas, tipo assim, ficar cobrando, a gente também não vai deixar de fazer certas coisas para pintar o bicho. É. Tem bastante narcótico aí para fazer mais flecha? Eu estou com 100 flechas aqui. É, 75 flechas. É, 75 flechas. Beleza. Vai ser uma 150 flechas. Eu atiro. Deixa que eu atiro. Você atira? Você atira? Isso. O Hancock, ele pilota. E eu gravo. E eu gravo. Você grava. Isso. Você é o câmera mesmo. Tá fazendo a parte mais difícil, né? É, então vamos lá, então. Já que é assim, então vamos lá. Cadê ovo, Fernando? Cadê ovo, Fernando? Calma aí. Calma aí. Beba comida porque você colocou o pagaço de comida normal aí, então... Rápido. Pode ser que demore um pouco. É, no caso aí vai gastar um pouco de comida, né? Então, é, para gastar mais, o dreno de comida dos bichos vai ser um pouco mais rápido. Já está tudo adolescente, meus piteirinhos. Ó, mostra, mostra a nossa cria aqui. Eu sei se fizeram cria já, cara. Aqui, ó. Caramba, velho. Dá uma olhada. Os caras já estão maturando, estão fazendo de tudo aqui. Pelo amor de Deus. Os caras são bichão mesmo. Eu tenho que aprender com esses viados. E pare de me encochar, Zé Ruelo. Não, não estava bulinando ninguém. Não, ele estava encochando eu sim, eu vi. Eu vou colocar em terceira pessoa aqui. Por quê? Se eu não colocar em terceira pessoa, dá para mim ver se o cara está bulinhando eu ou não. Não bulinei ninguém, até saindo aí para não causar confusão. É, então, porque você está ligado, né, mano? Cadê o cedo já? Ó, toma, toma... Está chegando. Toma, ô, Fernando. Já que você vai atirar, toma aí, ó. A tapejara aguenta aí, ó. Sobe aí. Espera aí, ô, Fernando. Pega aí. Espera aí, ô, Fernando. Pega aí. Joga aí. Uma, duas. Vitor, olha bem. Vitor, olha bem. Vai lá, Fernando. Ó, ouviu o barulho do Quetz. Viu o barulho do Quetz. Ah, tá aí, ó. Já vem, vamos parar. Galera, chegamos aqui no Quetz. Eu vou tomar a estamina aqui, que o bagulho, enfim, deidou aqui, esse negócio aqui. É. Eu sei que vocês estão aí em cima, mentor, é só subir. Eu vou pro baixo, eu vou pro baixo, Pedro, que eu tenho uma visão melhor. Beleza. Pode ir mais pra frente, pode ir. Galera, agora nós vamos subir lá, nós vamos atrás, cara. Já peguei. Aí. Dá barriguinha dele, hein. Olha lá, galera, estamos tentando... Ô, louco. 300 de dano, caramba. Vocês são um bichão mesmo, hein. Se eu pôr só dano também, né, ô, boiolão. Lógico. Acertou no queixo da criança, velho. Se acertar na cara, o dano é maior, ô, metralhão. Se eu acertar na bunda. Não pegou, volta. Se eu acertar na bunda dele, vai dar 100, vai dar 100. Por isso que eu queria que você fosse sentado na frente. Na frente eu tenho mais facilidade em pilotar. Ele tá lá pro lado direito. Aí, vai, abaixa um pouquinho. Ele tá embaixo do seis aí. Em cima do seis. Abaixa um pouquinho mais e vai pra frente, ô, metralhão. Aí, beleza. Aí, beleza. Aí, é na cara, ó. Comigo é na cara. É, tomara que aí não caia no riozinho ali, né. Não caia no riozinho ali. Cai, não. Cai, não. Pode ir, pode passar aí. Aí, beleza, parou. Aí, beleza, parou. Já deu 300, hein? Não pegou na cara, não. Mas deu 300, hein? Mas deu 300, hein? Ah, mas se pega no bico mesmo, é pra dar uns 380. Vai mais pra frente, pode ir. Vai mais pra frente, pode ir. Galera, a gente vai tentar tomar aí. O pessoal tá fazendo a parte mais difícil, mas nós tá aqui, ó. Aí. Reduz. Nossa, ele virou. Olha que ele virou. Ele tomou a borduada na hora que ele virou. Olha lá, o bicho é nervosão ainda, hein? Ué, cadê ele? Tá aí na frente, ó. Tá em cima, tá em cima. Em cima? Ah, beleza. Caramba, velho. Que level que ele é? Quem level que ele é? 120. Caiu. Não. Caiu. Caiu não. Caiu não. Vai demorar pra cair, pô. Vai demorar pra cair, pô. Cai, ele é 120, né? Ele foi pro outro lado. Foi pro outro lado. Tá aqui, ó. Eu tô de olho nele. Fica de olho, eu vou baixar. Fica de olho, eu vou baixar. Ô, Fernando, vai na parte da frente, que eu tenho a visão melhor. Beleza. Ó, uma ovelha. Uma ovelha aí debaixo. Quer matar? Deixa aí, deixa aí, que a minha mãe vai matar. O OVS. O OVS. O OVS. O OVS. Deixa ela cair, a gente mata. Vocês estão subindo? Que a minha estamina tá acabando. Estão subindo. Cadê o seu? Eu tô aqui em cima, aqui, ó. No riozinho. Ele tá de frente. Pode subir mais aí. Aí. Isso, agora eu tenho mais jeito, ó. Quer ver? Tá, eu vou descer. Fernando, ó. Eu vou de frente com ele. Galera, tem que descer aqui pra estamina. A visão melhor, ó. Ah, é, ó. Assim eu consigo acertar o... Olha, foi pra lá. Pode ir pra frente um pouquinho. Errar ou não errar, mas eu quero acertar na cara mesmo. Dar um headshot nele. Triple kill? Pegou na pata. Pegou na pata. Ó. Ó lá. Tá bugado. Colegou. Colegou. Aê, caiu. Aê. Não. Caiu nada. Caramba, mano. O barco ali. Dá um soco no zóio dele. Soco? É no soco? Eu dou um soco também. Ô, ele tá sangrando pra caramba, hein. É lógico, ficando 300 cada vez. Mais pra frente. Dependendo do dano que dá, entendeu? O dano dá, por exemplo. O dano é a mesma quantidade. Tem por é pouco. Ah. Caramba, tô. Ué. Ué, tá passando por dentro da cabeça dele. Tá passando por dentro da cabeça dele. Será que caiu o servidor? Será que caiu o servidor? Não. Ah, tá passando por dentro da cabeça. Vou mirar lá. Um pouquinho na... Pegou, pegou. Pegou, pegou. Você a mira lá. Olha a flecha no topete dele. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos tentar. O pessoal tá fazendo a parte... O pessoal tá fazendo a parte... O pessoal tá fazendo a parte... Tá. Já, já ele cai. Já, já ele cai. Olha, essa foi na jugular. Essa foi na jugular. Daqui a pouco mata... Ô, louco, mais 300? Ô, louco, mais 300? Ô, louco, mais 300? Não é, só tô acert... Aí, aparelho pra você? 900 na cabeça, você viu? Vi. Vi. Cadê o Ovs? Cadê o Ovs? Tá ali atrás, ali. É, só tô sem Pyke. Ferrou. Eu tô com Pyke. Eu tô com Pyke. Pera aí. Só o que tem aí na frente, aí, ó. Então, não. Ele é o de menos. Mata ele aí que eu vou atrás da Ovs ali. Você quer que eu mato os bichos aqui? Fiz um soco. Não, é só manter o socorre dele. Vixe, eu vou sair fora, eu saí fora, eu saí fora. Por quê? Só ficou eu, se ele é tudo bom da mole, hein? Não, eu saí fora porque o Coisa aqui tá brabo aqui. Quem tá brabo? Ô, o piteiro. O piteiro. O piteiro acabou rebentando eu aqui. Só vi aí. Vixe, tem um monte de idilo aqui, velho. Tô rodeado de idilo aqui. Você tá com Pyke aí? Tá com Pyke aí? Nada. Tô com a picareta na mão aqui. Tá, vem cá. Pega o piteiro que eu tô com a Pyke. Pera aí. Deixa eu ver se... Ah, não consigo subir na pedra. Ai, 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 ai. Vem cá. Ah, é, Tittambu. Vem cá. Tittambu. Não, eu não vou, não. Tittambu aí. Aê. Morreu? Morreu. Matou. Agora só tem os dilos. Dilo é só você pousar e ficar mordendo. Cadê os dilos? Cadê os dilos? Ah, deixa eu pegar eles aqui. Pera aí. Vem cá, vem cá. Corre aqui perto de mim e vaza. Eu sabia onde é que tá o Ovs agora. Eu não me lembro. Não me recordo. Mais pra cá, ô. Mais pra cá. Pode ter perigo de acertar o Fiat. O Ovs, ele tá... O Ovs, ele tá... Cadê o Ovs? Cadê o Ovs? Ele tá bem... Dá spawn de espírito, mano. Vai, Tittambu. Vai, Tittambu. Vai, fora. Fora. Vai, fora. Fora. Nossa, dilo pra caramba aqui, hein. Nossa, dilo pra caramba aqui, hein. É, eu já consegui Prime aqui, ó. Se for... Pô... Deixa eu... Deixa eu colocar essa Prime aqui, ó. Coloca, eu vou... Estou matando o Geral aqui. Estou matando o Geral aqui. Você tá um verdadeiro assassino. Eu sou o meu assassino não, filho. Ah, rapaz, quem matou ele aqui, ó. Quem matou? Quem matou? Rapaz, ele fez ela pro Bernie aqui, ó. Cara. Não, isso aí não... Ah... Ah, ele vai... Ele vai domar ela. Não, tá matando ela. Pode matar e pegar carne. Tem um sapo ali agora também. Bom, ó. Deixa eu ver quantas... Nossa, tá subindo um pouquinho, hein. Tá subindo um pouquinho, hein. Tá subindo 6% cada Prime. Ah, os dilo aqui tá doidão, hein. Tá doidão, hein. Que leque aquele sapo ali. Deixa eu pegar lá, cara. O cara se deixou. Aqui é 36 o sapo, nem compensa. Aqui também tem bastante praia, porque... Tem... 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 Tem titãnboa aqui. É, tem titãnboa. Eu acho que eu tô com a praia aqui no piteiro. Dá uma olhada aqui. Valeu, rapaziada. Eles tão vendo a... Eles tão vendo o vídeo. Ah, isso aí. Mas como que eles tão vendo o vídeo? Não é live, filho. Não é live. Me explica pra mim. Eu acho que eles viram você tentando deitar. Vê se tem Prime aqui no piteiro. Você tá aí perto do... Tem aqui, tem aqui. Eu tô aqui em cima, mas tem aqui. Por enquanto tem. Vê aí. Tô aqui, ó. Tô pegando. Tô pegando aqui. Pegou? Ah, já vem. Deixa eu ver. Eu vou deixar o piteiro aqui embaixo. Eu vou subir aí. Beleza? Não, não. Eu quero tirar uma... Uma print. Uma print? Tira do ar. Tira do ar. Eu pego o piteiro e voa. Oh, oh, oh. Eu tá pejada. Vixe, não sobe, cara? Tá difícil de subir. Tá difícil de subir. Olha. Tirei comer agora, vai pra mais da metade. Aí, agora foi. Deixa eu tirar um... É bom assim esse negócio aí, então? Deixa eu tirar um... Eu nunca vi... Eu nunca vi... Eu nunca vi com essa... Essa óbice aí. Tirar... Ó, tirar a... Aí, ó. Tem que fazer uma... Tem que fazer uma rendinha coelha, né? É, então. E esse bicho tremendo aí? Ô, filho da mãe. Sai da selfie aí. Sai do vídeo, viado. Aí, pronto. Ele tá tremendo tudo, esse boiola aí. Esse boiola aí. Ô, o bicho tá atacando aqui, ó. A pejada tá nervosa, olha. Espera aí, espera aí, espera aí. Será que eu vou matar esse bicho? Tá, eu tô já saindo aqui. Tá, eu tô já saindo aqui. Já é. Tem que tomar cuidado com o Zé Ruela aí do... Do Quetzal. Ó, vem... Bugou. Fernando, saiu? Fernando, saiu? Acho que caiu. Ele caiu? Caiu? Não sei. Não acho que não, hein? Aí, voltei. Ah, lá, é um viado. Viado, sai no meio do vídeo. Não avisa nada. Eu avisei. Eu avisei. Ah, é um viado, mesmo. Não quero saber. É viado, mesmo. É viado. É viado. Ah, ele foi dar uma mijada. Se eu... Se eu ouviu, eu tô na palma. Deixa eu ver aqui. Ah, a carne da ovos aqui. Deixa eu ver isso aqui, Jô. Deixa eu colocar dentro da piteira aqui, a gada tá feijada pra não estragar. Não estragar o quê? Pode tirar carne comum aqui, pô. Vou pegar a carne das ovos. Tira a carne comum. Tira a carne comum. Ela tá aqui, ó. Tá de boa. Tem bastante aí. Ela só dá essa carne ou ela dá a carne comum também? A ovos? Só essa carne. Só essa carne? Só essa carne. É, essa carne eu acho que é a melhor que tem, né? É, ela não é melhor do que pra ração, não, velho. Não, assim, pra quem não tiver, isso daí é melhor, né? Assim, eu acho que é a opção mais barata. Não, não é mais barata. Falaram que ia ser melhor que a praia dela. Porque ela ia ser rara, ia ser melhor que a praia. Como assim, fazenda? Como assim, fazenda? Como assim, fazenda? Criando, velho. Fazendo cria dela. Tipo, assim, o antes, umas 30, 40, a hora que não é faltar mal o bicho, mas deixa ele a ponto de dar comida e já dá ovos já pra eles. Ah, entendi. Entendeu? A gente derruba o bicho, aí deixa ele com fome, vai lá e mata. Você vê a subida que deu quando ela comeu um, é só, olha lá. É, eu tenho que aumentar um pouco mais pra fome cair, ou o Tami, né? Ou vocês acham melhor deixar assim mesmo, o Tami tá ok? Deixa assim mesmo. Senão fica muito fácil o neguinho derrubar a piteira e ficar enchendo o saco. Deixa eu ver aqui. Estamos com 50 players, cara, no server. Já encheu de novo, é isso. Galera, voltei aqui, ó. Já tamou. Foi pra level 179. Que level que ele era? 120. 120. Foi pra level 179, galera. Então, quer dizer, tá aí, ó. Tami perfeito. Tami perfeito aí. Deu o que é quanto? 98? 98.8. Avisando aí que a gente usou a carne... De ovos. De ovos. De ovos. Ovos. Desagradece sem saber quem foi. É, os caras... Na realidade... Mataram ela e deixaram lá. Os caras mataram e sabia que eu tava precisando. Não sei se eles mataram por matar. Ele tá vindo, ô, Hancock? Tá vindo, ô, Hancock? Tá vindo. Eu só sei dizer que eu cheguei, os meninos só deixaram eu catar a carne lá e já era. Se ele se distanciar muito, se avisa. Pera um bloco aí. Eu tô atrás de você. Eu tô atrás de você. Olha outra tapejada aí. É pra cá? É pra cá que vai? Level 36. É bonito esse tapejada, hein? Deixa eu ver. Onde é que você tá? Aí eu tô perdi. É aí mesmo. Sai reto. É, sai reto. Sai reto. É. Ah, eu não vou aumentar... Ah, tem que aumentar a estamina desse bicho aqui que eu tô... Dos pinteiros. Dos pinteiros. É esse pinteiro, pelo menos, né? Esse pinteiro, pelo menos. Esse aí eu peidei, né? Esse aí eu peidei, né? Pra poder... Eu aumentei a pancada dele. Eu tava pensando em falar se você colocar... Ó o tapejado aí. Tá feijado aí. Tá feijado aí. Liberar estruturas em cima do... Do que é... Ah! Ah, vira. O pessoal começa a construir um monte de coisa. Vai começar a bagunça. Vai começar a bagunça. Você que sabe, mas é interessante, né? Não, seria bem interessante. Mas vamos ver. Até aí a gente vai ajustando o server. E aí depois que a gente fizer o server, tiver tudo ok, aí a hora que não tiver mais o que fazer no server, começam as guerras e depois não tiver mal o que fazer, a gente vai pro T-Center. Ó, o esquema de trollagem, pessoal que... Vai ter. Vai ter. Ah, me trollaram, me roubaram, tudo isso aí os ADMs não conseguem evitar, porque os caras entram a bagunça, a gente não vai ficar no mapa caçando os outros. Fica tomando conta. Então, mas... É, o conselho que eu dou pra quem é trollado é pôr a defesa na base. Aí eu falo pra vocês que daí convém, que troll não tem jeito de evitar. É, o pessoal sempre vai tá trolando, sempre vai tá bagunçando. Então, às vezes eles falam, ah, me mataram, me roubaram, mas não pode fazer nada. Bani o cara, a gente banha e o cara entra com outra conta. Vai ficar a mesma coisa, não vai mudar em nada. É, que nem o pessoal que tinha entrado no outro server lá pra trollar, o cara entrava e não tava nem aí. Mas galera, eu tô só levando o bicho agora, não vai mudar muita coisa, então eu vou tá terminando o vídeo por aqui. Foi o nosso thumb aí, perfeito? Só levando o bicho. Deixa quieto o negócio aí. Pra completar, esse catch, ele chega a 260 brincando. Esse daí, né? Então vai ser um catch subão. Esse vai ser um bom, tanto pra farm, quanto pra guerra, pra tancar amanhã. Agora não compensa mais trancar com o catch. É, agora a gente só espera aí. Então, galera, valeu pelo apoio de vocês. Like, favorito, se inscreveu no canal de metade. Tamo junto, é nóis. Valeu, metadegamer com mais um vídeo pra vocês.